Olá rapaziada, voltamos aí com o Detonada Blackfrag. Galera, seguinte, temos uma ilha aqui, cara, e ele tem um armazém que tá vazio, né? Vamos ver, dá uma conferida lá. Vamos ver o que que se trata aí. Lembrando que o Detonada tá na playlist do canal, galera, então sempre acompanha pelas tags, beleza? Vai ter o título do jogo e a tag, né? A hashtag, né? A hashtag referente ao vídeo, né? E galera, o seguinte, eu não vou colocar título assim, por exemplo, Blackfrag e tal, tal, tal. Eu vou deixar que vocês façam isso, beleza? Então deixem nos comentários qual vai ser o título de cada vídeo. Eu vou escolher o comentário aí em relação ao vídeo referente e colocar como referência quem deu a dica, beleza, galera? Entenderam? Por exemplo, é... Blackfrag e hashtag, sei lá, 30, um exemplo, certo? Um novo dia. Alguém deu o título, certo? Como um novo dia. Então, eu vou botar na descrição quem colocou, quem deu a dica aí como um novo dia, beleza? Eu vou botar aí, se você tiver Instagram aí, pode deixar nos comentários que eu vou estar colocando aí pra galera visitar quem tá colocando título no jogo, beleza, galera? Então, tamo junto. Tô chegando no armazém, vou tomar esse armazém aqui. Tomar rapidamente. Basta. Tá sem algum pra me enxergar. Come on, don't lose the shit. Cuidado, ele não deu de morre. Me enxergar não quer dizer que ele vai... ...ter algum extra em relação a me matar, mano. Tô como um guerreiro na... ...na espada, tô melhor que samurai, filho. Aqui, eu poderia até tirar o sino, mano. Só que, cara, os caras... ...não dá nem tempo dos caras... ...dos caras... ...tocarem sino também, né, mano? Se eu venho assim, ó... ...jogador de tensão é uma bosta, mano. Os caras matam mesmo. A gente mata fácil. A gente usa ali a sobra dos personagens. Os caras não dá tempo nem de avisar, fiote. É muito rápido. Não vai deixar o soldado vivo, não, fiite. sinceridade é um susto difícil, né? um momento de café eu to tomando café, por isso que eu não to o tanto, entendeu? nossa, tudo nosso, parceiro área de treinamento, gostaram do meu novo armazém? vou aqui liberar, botar a bandeira negra aqui no nosso armazém, jogou um policial ainda ali, um policial não, um oficial alerta? alerta o que? só tem você aqui toque o sino, toque toque o sino toque o sino toque o sino não tem um cara tocando sino não, irmão? morre junto então tem um cara lá ainda, vou roubar logo assim madeira é, tudo que é meu, além de eu estar podendo armazenar minhas coisas aí, meus lucros agora tudo tá bom, madeira, metal, tecido, roux, açúcar açúcar é interessante então tá lá, ó mais umzinho tá lá galera o sino o sino o sino o sino do alarme sabotado o sino trabalhando o rapaziada trabalhando na lavoura, né? aqui todos somos uns livres a partir de hoje vocês vão ter uma porcentagem na lavoura, hein galera? Então, vamos trabalhando duro, senão eu vou lançar ele ao mar. Foi bom esse armazém, não foi, galera? Galera, fechando por aqui, muito obrigado. Vou deixar a palavra-chave nesse aqui. Vou deixar como sardinho, beleza? E quem quiser deixar o título aí, só deixar nos comentários aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado por ter assistido e ter participado de certa forma, beleza? Forte abraço a todos, nos vemos em outro vídeo. Fui!